Salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Morelli E bora para mais um episódio aqui do Bom de Guerra e o seu filho, Artrose Vamos lá, vamos ver aqui o que nós temos de caminho Acho que a gente tem que subir mesmo, tem que subir Vamos lá, já estamos no vigésimo poucos episódios, já tem mais de vinte e poucos episódios Reza a Lena que vão ter uns sessenta, muito obrigado você que está acompanhando até agora Caraca, olha a cara do Thor Esse é Thor? Thor morreu? Eu quero esse espólio aqui Não, eu quero o espólio, depois eu brigo Depois eu brigo, isso aqui é mais importante Ah, tá bom, então vamos brigar Vamos brigar né Um, dois, três Um, dois, três É Um, dois, três Carry Isso, joga para o alto Finaliza E brigando Atormentado Esse é o tormentado Sabe qual é o meio de comunicação desse deus aí? É através de torpedo É através de torpedo Tá bom que o vídeo não tem edição Senão eu seria muito zoado Mas cadê o cristal? Cadê o cristal? Cadê o cristal? O que é o cristal? O que é o cristal? Pesadelos? Pesadelos são pesadelos mesmo Chato pra caraca Viu? Mimir também não gosta Mimir também não gosta de pesadelos Porque ele fica entrando na mente dos inimigos Aí é horrível É horrível Bora, acerta o olho de Thor aí Thor morreu Cabeça de Tamur Não é Thor, esse é Tamur Esse é Tamur Thor tá vivo Thor tá vivo Eu tenho um plano Não fique tão surpreso Sem ofensas, cara Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão Passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Isso vai ser interessante Garoto Thor é imbecil, vira Moria 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 Outro Barry Já era Já era Já era Eita Pegaram aqui por trás Barry Barry Bom mano Congelado Tá congelado Tá tudo congelado Quero ouvir vocês Chegou esse pacote aqui no final Opa É o ogro Aí eu dei mole Ih aqui vai ficar brabo Aqui a situação vai ficar feia Ah vamos Ih não tira nada de medo Não tira nada de medo Aí deu Eu preciso controlar ele Eu preciso controlar ele Controla 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 Vai 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 Falta pouco pra controlar Falta pouco pra controlar Se eu controlar ele vai dar bom Se eu controlar ele vai dar bom Venha venha Eu vou te controlar Isso Vai matando os outros Bom Um mata o outro Bom que beleza Aí sim Agora tem que terminar a vida desse aqui Cuidado Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Ah Não 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 quero refazer tudo não Joguei tão bem Joguei bem Eu joguei bem Joguei bem Toma Eu joguei bem Eu joguei bem Eu joguei bem Eu joguei bem Tava jogando bem Deixa eu pegar mais vida Maravilha Show de bola Vai 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 Deixa eu deixar Ah Falta pouco Acho que a gente levou Eita Eita que tirou metade da minha vida Morreu Morreu Tirou metade da vida Foi dolorosa essa Sempre foi dolorosa Isso foi difícil Isso foi difícil Isso foi difícil Minha Ele tá vomitando aqui Cansou Cansou A artrose Essa luta foi boa Vou curar o olho Titor moço A barba dele Caraca Aquilo Tá com meleca aí Tá com meleca Nojo Nossa Mas que Intensa essa luta Aqui Pega Mas que desperdício De uma bela maçã Como não te viram Não tenho onde se esconder Ah Isso Meleca de Deus Um pequeno truque do meu povo Um jeito especial De não ser visto Você fica invisível Na verdade Eu entro no reino Entre os reinos E a mente Não consegue entender Então Ela não enxerga nada É assim que a gente evita Usar as armas Que fabricamos Loucura Mas Acho que não funciona Em dragões Seu irmão queria saber Se você andou se alimentando Posso falar pra ele Que sim O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo De drovel Você deixou ele mexer de novo Essa relação também Entre os irmãos É muito engraçada Esse jogo é engraçado Também É tudo nojentinho Por isso que o Brock Estava no templo Depois que a água baixou Ele estava entre reinos Tá bom Preciso de silêncio Absoluto pra isso Prontinho Essa marca dos anões Vou dar uma martelada E melhora o que? Melhora Vocês já conseguiram ir Ao depósito do Fafnir? Juba Tenta aí Eu não sei o que eu tô falando Tentou de alguma coisa aí Ah, tem outro pra explodir ali Consegue adivinhar? Te conhecendo Não envolve ficar parado aqui Exato Mas como vamos avançar? Juba Ô garoto Tem que acertar o Coisa ali Quando tiver Coisando Agora quebrou Eu até acho que ele é elegante Sabe Pra um cadáver Vamos ver se tem mais coisa aqui Pra melhorar E aí Agora tem Só que precisa de brasa ardente Olha só esse peitoral de cinza caído Agora é douradão Agora é douradão Só que eu não tenho dinheiro Eu tenho dinheiro pra isso aqui Mas eu não vou gastar dinheiro Porque Não vou gastar dinheiro Porque eu tenho pouco dinheiro Isso aqui melhora tudo Manopla rúnica Poxa, acho que eu posso pegar Uma manopla rúnica dessa Mas também eu poderia melhorar Mas a minha já é boa Vou pegar um Cinto Vou pegar um cinto Pra dar uma melhorada Vou pegar um cinto Mandura de cintura Quero pegar essa brasa ardente Onde que eu pego essa brasa ardente? PV Entra meu PV Essa aqui é boa Gostei dessa Ficcionar Vai Gostei Gostei Equipa já Equipa que ficou boladão Agora a armadura de Arteus O que acontece? Inimigo no ar recebe mais dano Inimigos Estrangular com Arteus recebem mais dano Aumenta o dano de atormento Causado por ataques físicos de Arteus As vezes Arthur pode encontrar pedras de saúde Quando o Cratus estiver ferido Aumenta a potência da pedra de saúde Essa é boa 24 mil 24 mil não dá Aprimorar Arco de guerra Tô sem dinheiro Dá pra aumentar o Java Reduz o tempo de recarga das flechas de Arco Não Então o padrão é esse aqui que eu tô usando Vou aprimorar Aprimorei o torso que eu tava usando O peitoral Agora eu cinto Cintura Dá pra aprimorar também Bom Tô gastando todo o meu dinheiro Mas Mas eu acho que são coisas boas Deixa eu aprimorar isso aqui também E eu aumento o espaço também De coisa Acho que é bom Acho que eu tô fazendo um bom negócio Nada pra comprar Confeccionar Nada pra confeccionar Tá boladão Olha a armadura Que bonitinha Ah eu tenho que pegar as habilidades Vou Para esses espaços Tem mais um espaço aqui Símbolo do desafio Recarga Aumentar a recarga Aumentar a recarga era bom Minha recarga tá lerda A gente tem esse brasão aqui Pra Esse aqui Vou usar esse aqui Espaço desse aqui Melhorar Melhorar A vitalidade também Era algo importante Pra melhorar Único O que é único? Recarga Vou botar recarga Qualidade Cheio de bola Cheio de bola Tá certo galera Então esse episódio eu vou finalizando por aqui E no próximo episódio a gente segue O caminho que se abriu ali Com a gente explodindo O cabelo do Tamurs Tá certo? Obrigado Obrigado por ter assistido esse episódio Não se esquece de dar uma olhada nos cards aqui Que já tem um outro episódio disponível Ou algum outro vídeo do canal Que você se interessa aqui Tá certo? Beijos Valeu Parampam Parampampam Parampam